Hoje, no meu amor aqui, nos pedimos ao mestre Nós sabemos, nós sabemos, nós sabemos, é aqui Ao dia, gostaríamos, somos nós, seja aqui O Senhor, Senhor da paz Amor e tira 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 O reino azul As ruas Precisa ser Quebrado Precisa ser A vida me diz! A vida me diz! Precisa ser pesada Precisa ser pesada Para o mundo me faz você Eu quero ser a voz de você Eu quero ser Senhor, amado Com a vidação Senhor, amado Precisa ser pesada Precisa ser pesada E faça de novo Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus O mar de Deus Amado, meu Deus Te recebeu A louva e a glória A louva e a glória A louva e a glória A mocha de poder Ao reino eterno e imortal Inventível vai gerar A Ele e o Senhor Te loucou Te loucou Te loucou A Ti, ó Deus, Jesus Morremos A Ti, ó Deus, Jesus Adoramos Adoramos Teu nome Nos regras Aos Teus pés O salão Nos regras Aos Jaios Aos Jaios Morremos Nos regras A Ti, ó Deus Aos Jaios Aos Jaios Amém.